Decifra-me ou te devoro. Esse é o famoso enigma da Esfinge, retratada nessa pintura chamada Édipo e a Esfinge, contida na capa do livro Decifrando Mistérios. Samuel Weor nos esclarece que a Esfinge, esse ser mitológico com corpo de animal e cabeça de ser humano, possui garras de leão, que representam o elemento fogo, as patas de touro, o elemento terra, as asas de águia estão relacionadas com o ar e a cabeça com o elemento água. A Esfinge é a guardiã dos mistérios da natureza, da grande mãe do mundo, e nos convida a decifrar o mistério de nossa verdadeira realidade, de trabalharmos sobre nós mesmos, de nos purificarmos de nossas paixões animais, para não sermos devorados por essa natureza inferior, e sim sermos vitoriosos como Édipo, com seu corpo morto ao solo, indicando a finalização desse trabalho de morte psicológica, decifrando assim o misterioso enigma. Esse é o caminho iniciático, o trabalho de deixarmos de ser humanoides para nos convertermos em seres divinos. de debts psicológicos que tem sido selecionada entre aqueles irmãos e irmãs. de